Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como resolver o erro 6700 aqui no Macanon MB5310 e outros modelos similares. Geralmente quando você tira a placa lógica, encaixa de volta, os cabos flats aqui, ela fica nesse erro aqui. Então você vai desligar a impressora, desligou ela, você vai colocar em modo de serviço, segura o cancelar, segura o power, solta o cancelar. Quando ele soltar o cancelar, você vai apertar 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta vez aqui, ficou aceso o alaranjado, quando eu soltar, ele vai pular aqui para o branquinho. Aí ele vai ficar nesse estado de alerta aqui, não tem problema não. Então, você vai abrir aqui o software de reset da Canon, vem aqui em Abra Outros e vai apertar no botão Set Time. Ele deu, a função foi finalizada, ok, volta aqui para a impressora, aperta o botão do desligar e liga novamente a impressora. Perceba que agora ela já ligou tudo certinho, pronto para uso, está aí ok. E um outro ponto que eu vou mostrar para vocês é o outro reset, esse é um deles, que é o Set Time, espera ela desligar, com ela desligada, seguro o cancelar, seguro o power, solta o cancelar, 5 vezes o botão cancelar. E solta aqui, ela vai ligar, espera ela estabilizar a luz do power aqui, se ela não estabilizar, você não vai conseguir fazer o procedimento. Estabilizou, abre o software de reset, na página principal, vai aqui em Ink, Absorver, Counter, deixa selecionado Main e aperta Set. Aí, a função foi finalizada, ok. E aqui na impressora, desliga ela, espera ela desligar. Nesse procedimento, agora que ela entrou no modo de serviço, ela demora um pouquinho para desligar, você espera ela desligar, né, que a gente fez o outro reset nela. Aí, ó, já desligou, vou ligar novamente, mostrar aí que ela está funcionando tudo certinho, né. Aí, ó, já iniciou, pronta para uso aí, beleza pessoal? Então, se estiver precisando desse software aí, entre em contato conosco, o nosso site é www.forumsulimpo.com.br Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e visite o nosso site www.sulimpo.com.br Um abraço a todos e até o próximo vídeo.